Fala aí galera da Rotina, terça-feira pós campeonato aí, final de semana passada foi o Belo Horizonte Open A galera mandou bem pra caramba aí, agora são 6h35 da manhã, a gente vai pro primeiro treino aí agora Mais um treino da manhã, galera toda, galera toda Fala aí galera, estamos chegando em mais um treino aí hoje de quarta-feira, fazer posição, o que mais, João? Rola E o que vai? Muito rola, que hoje tem rola pra caralho, nogi e de kimono, devorou? Rapaziada aí ó Fala português, fala inglês Fala galera Tubulation Aquele ali ó, só tentando fechar a conta Aquele ali ó Aquilo ali vai dar treta aí Fala galera, hoje é quarta-feira, hoje é dia de abrir e fechar a conta Hoje é dia de abrir e fechar a conta Hoje é dia de abrir e fechar a conta hoje no tubulão Gabriel É O boneco Fechar a conta no boneco O boneco Não, o boneco Conta pra trás não, você só conta assim Vou contar só de ontem O boneco, abriu, abriu, abriu Abriu E você Gabriel, você vai fechar em quem hoje, Gabriel? Vai abrir em quem? Ó, eu vou abrindo Ó, o negócio é fechar e abrir Não é só fechar não Ó, você põe a meta Põe a meta Na hora que você atingir a meta, você dobra a meta Entendeu? Só queria falar o seguinte Hoje eu não me responsabilizo Por nada que vai acontecer aqui na academia Lembra? Ó mano, esses dois aqui ó Esses dois aqui eu lembro deles no último treino Lembra a qual? Batucana? Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A que ponto chegamos em Ó, ó o nível Tudo isso porque o Essa é boa Essa é boa Aí galera, terminamos o treino de drill aqui agora Então a galera terminando ainda Aí ó, vou mostrar pra vocês Dá um descanso aqui agora Tomar asas aqui daqui a pouco começa em cola E eu treino forte Porrada 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 Aí vem Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí